Salmo 114 Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira, Judá tornou-se o santuário de Deus, Israel o seu domínio. O mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu. Os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. Por que fugir, ó mar? E você, Jordão, por que retroceder? Por que vocês saltaram como carneiros, ó montes? E vocês, colinas, por que saltaram como cordeiros? Estremeça na presença do soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó. Ele fez da rocha um açude, do rochedo uma fonte.